Salve rapaziada, bora pra mais um vídeo de Free Fire E no vídeo de hoje rapaziada, tô trazendo aquela dicas insana pra vocês Tá pegando o mestre aí mano Como vocês vão ter noção de jogo Como criar noção de jogo em vocês Beleza rapaziada, ó tem um cara caindo ali atrás Isso aqui é noção de jogo, eu já vi um scanner O que que eu vou fazer? Já vou pegar uma arma aqui Eu já sei mais ou menos o que que ele tem pra lutear aqui atrás Só essa casa aqui Ou ele pode ir pra esquerda aqui, entendeu? Ó, então o que que eu faço? Tá vendo ali? Já tô vendo ele, ó Ó, eu sei que ele vai entrar na coisa Aqui na casa, ou ele vai vir pra cá Ou ele vai pular pro fundo Ó, tem que tomar cuidado aqui também com costa Provavelmente ele vai sair pra onde? Pro fundo, lá pra trás Mas não, ele tá vindo pra cá, ó Ele vai tomar o famoso já Noção de jogo O que que eu fiz? Nada, simplesmente só esperei ele vir de bocão Ele pulou mal Então é isso que é noção de jogo Como vocês vão ter noção de jogo, mano É simples rapaziada, é só você prestar atenção No jogo, tá ligado? Prestar atenção, não fica nervoso Porque as vezes o nervosismo atrapalha Presta atenção no jogo aqui, rapaziada Ó, peguei Prestei atenção Tava olhando pro scanner no finalzinho E o scanner eu vi uma coisinha caindo lá atrás O que que eu fiz? Noção de jogo Eu me posicionei Que a hora que ele viesse de bocão Ele já ia levar o famoso 380 cabos Se ele tivesse ido pra trás Ele não tinha morrido Mas o que ele fez? Ele quis ir Ele quis avançar, né rapaziada? Ele quis dar uma de Bonzão E tomou o famoso Tomou o famoso Já tá no lobby chorando Perdendo 50 pontos Ficou com medo da partida Eu vou morrer Agora é o seguinte, rapaziada Pode ter caído mais gente pra lá Eu tinha visto gente no scanner Eu vou pegar aqui Eu vou pegar essas balas de mini-user aqui Até consigo pegar essas balas de R também Não sei se eu tenho Alguma moeda Não tenho nada Eu tenho que ficar ligado Porque eu tô sem arma de De SMG Sem arma de rush Na verdade E eu não tenho nenhuma habilidade Né rapaziada? Eu tô sem CR7 Sem nada Tô gravando do Ouro Mestre Pra quem não sabe ainda Né rapaziada? Tô gravando do Ouro Mestre O vídeo vai sair Sexta-feira Beleza rapaziada? Sexta-feira sai o vídeo Do Ouro Mestre Então rapaziada Ó Tô sem nenhuma habilidade Mano Pra provar que vocês Também conseguem Pegar Mestre Sem ter nenhuma habilidade Não precisa de CR7 Não precisa de dialogue Não precisa de nada disso Beleza rapaziada? Simplesmente vocês vão aí Nas manhas Observando aqui Ó Peguei uma arma aqui já Uma arma de rush Vai nas manhas Tá ligado rapaziada? Sempre observando Pra manter a calma Caindo em Pochino Aqui que é o lugar mais safe Às vezes vai cair cara aqui Então você tem que ficar atento Que nem eu fiz ali ó Já vi que o cara Deu mole ali Já levou o famoso Então você tem que ficar atento Entendeu rapaziada? Vou pegar aqui o kitzinho Mira 4x Topzera da galáxia Vamos pegar esse aqui também Agora nós estamos full Estamos sem nenhuma habilidade Do nosso personagem Rapaziada Então a gente tem que jogar Um pouco na cautela Né mano? Você sabe que não tem como Eu sair jogando ruchadão Por causa do CR7 Quando você vai atirar no cara O cara ativa o CR7 E te mata com um tiro só Entendeu? Então não tem como trocar Com o CR7 Tá ligado rapaziada? Por isso que Até essa dica vai servir Pra quem também não tem o CR7 Rapaziada Quem tem muita dificuldade Sempre joga um pouco na cautela Não vai ruchadão Porque o cara vai ativar E vai tipo assim Vai te matar Tá ligado? Muito fácil Não tem dificuldade Pra quem tá com o CR7 ali Mano Tá jogando mais freio Porque você já imagina O CR7 Aí você imagina o cara do CR7 Ainda tipo assim Jogando mais recuado No cover Fazendo você sair do cover Pra ruchar nele Aí quando você rucha Achando que vai matar o cara O cara ativa a bolha E te mata Entendeu? Quando não é Eles querem pra cima Normalmente também Os caras vêm pra cima O que acontece? Os caras vêm pra cima Daí Eles vêm pra cima Pula pro aberto Eles querem trocar tiro Daí você o que? Espera Quando você acha Que o cara tá de bobeira O cara ativa o CR7 Tá ligado? Então rapaziada Tem que jogar na cautelinha Pra conseguir pegar mestre Entendeu? Principalmente no começo Mano Os caras no começo Eles ativam o CR7 Pra correr Tá ligado? Até pra correr Os caras ativam o CR7 Então Vocês tem que ficar atentos aí E não troca tiro de começo Principalmente quem não tem CR7 Quem tem CR7 Pode usar o CR7 No começo Já vai evitar assim Não morrer no começo Vai evitar você morrer de bobeira Ali Você pega um cover Mas pra quem não tem CR7 Rapaziada Evita trocação De início de partida Porque os caras vão usar o CR7 Sem dó Eles vão usar sem dó Eles não querem nem saber Se você Tá tentando pegar mestre Eles vão usar o CR7 Pronto Os caras tem o CR7 Os caras vão usar Então Ó O cara lá em cima Eu tô precisando de gelo Mano Eu tô com três moedinhas Pra comprar aqui Ó Eu sei que tem cara Ó O cara tá descendo aqui Mano Tá aí Tô de coronha 3 Tá Ele pegou atrás Do skipinho Aqui a gente tem que manter a cama Na trocação Ó Ele entrou no skipinho Eu poderia botar um gelo aqui Mas eu tenho certeza Que se eu botar gelo Pra adiantar Ele vai sair do skipinho Ele vai sair Ele não vai querer ficar o skipinho Ó Esse aí é aquele que só espera Tá ligado Ó Eu atiro Ó Ele bugando o pixel Esse aí só espera pra tirar E buga o pixel ainda Rapaziada Ó Uma lenda A lenda A lenda A lenda do Free Fire Ele não atira Rapaziada Tá vendo Ele espera pra atirar sempre Ó Ele não atira Eu boto a cara Ele não atira Mano Mano Tu sabe Que viagem Parece O cara jogou granada Ele não Eu vou ficar aqui parado Rapaziada Porque eu sei que se ele levantar Ele não vai conseguir me dar capa Pegou a árvore Ave Maria Respeta essa granada Meu parceiro Tá achando Que eu tô de bobeira Ai Daê Achei que ele ia me atropelar ainda Mano Mano O que que esse cara Tava fazendo De motinha Sem micha Tudo bem né Mano Quer andar de motinha Mas os amigos Pelo menos né Vamos Trouxe um lootzinho Bacana pra mim Deixa eu pegar aqui Essa moeda Show Show de bola Deixa eu pegar Esse cocumelo aqui também Ó Tamo tranquilo Tem 20 caras vivos ainda Temos com 3 kills Precisamos fazer Mais 2 kills Rapaziada Deixa eu ver O que que esse cara Tem aqui Nada Esse cara aqui Ele até que jogou bem Esse cara aqui O primeiro jogou bem Jogou bem Jogou fino Ele não soube fazer As granadas dele Tá ligado Ele poderia até ter feito Umas granadinhas melhor ali Mas Mas jogou bem Tá ligado rapaziada O cara jogou bem também O outro ali de moto Também não entendi Foi nada O cara de moto aqui mano Se o cara tá de micha Rapaziada Aí já é outra coisa Entendeu O cara não consegue acertar o tiro O cara vem atropelo o cara E já era Mas mano Nada a ver Entendeu Nada a ver o cara Pegar a moto ali Sem Sem sentido Isso aí rapaziada Então é o seguinte rapaziada Ó Tamo aqui Só em Post knock Aqui nós já estamos com 3 kills Beleza rapaziada Então aqui dá pra jogar de boa É uma cal que eu quase sempre uso Pra pegar mestre Entendeu Post knock Tem gente que não gosta de cair aqui Porque aqui é ruim de loot Pois é Pois é É por isso mesmo que eu gosto de cair aqui Rapaziada Por quê? Porque daí cai pouca gente Então a gente sempre fica atento Ó Maquininha Vamos ficar de olho na maquininha Tem 18 caras vivos Nosso objetivo aqui é pegar um top Top 5 Rapaziada Como eu tô sem nenhum personagem Aí mano Deixa eu ver o que eu tenho de mochila Aqui tá De mochila 3 Como eu tô sem nenhum personagem Rapaziada É meio difícil eu conseguir Dar boiado A gente vai tentar Porque os caras são muito apelão Né mano CR7 Tudo né mano Tudo tudo Eu tô sem nada Kelly O Maxime Então É meio difícil eu conseguir Dar o boiado aqui rapaziada Mas eu vou tentar Fazer o máximo de ponto Que eu puder Entendeu rapaziada Já tem 18 caras vivos E eu tô com 3 kills Então aqui nós já estamos Praticamente Nossa mano Aqui tá Acho que já estamos até positivos Aqui na pontuação Tá ligado A pontuação aqui do Fifa Tá muito boa Tá bom de fazer ponto aqui no jogo Eu acho que ainda vai vir gente Aqui de mais elétrica rapaziada Aqui tem um pedacinho safe lá Deixa eu dar só uma Uma observada aqui Mas não Tem uma Tem um cocumelo ali Eu acho que não Eu acho que não vai vir ninguém não Não vai vir ninguém não De mais elétrica rapaziada Eu até achei que poderia vir Alguém de mais elétrica Vou dar mais uma esperadinha Depois eu vou com o gás Eu pego o pochinox de novo Rapaziada Tranquilo rapaziada De boinha Não precisei Tá correndo muito pra lá e pra cá Peguei posição Então essa aqui É a noção de jogo rapaziada Vamos marcar a margem elétrica Aqui ó Estamos aqui marcando a margem elétrica Se vir alguém vai ficar contra o gás Então tá lascado Eu tô muito bem posicionado E depois a gente vai pra safe Tá ligado A safe tá ali na frente Nas casinhas Então é muito tranquilo A gente pegar a safe aqui Então Essa posição que eu peguei aqui É pra quê? Pra fazer kill Entendeu? Eu não sei se tem gente ali Ou eu tô me confundindo Aquele cocumelo com alguém Tá ligado? Mas não é A gente espera aqui ó Se a gente ver alguém de bobeira Vindo de mais elétrica Às vezes sempre tem um Um carinha segurando ali E pá A gente faz a killzinha insana Porque o cara vai ficar Contra o gás O cara vai ficar desesperado Eu tô achando até Que não tem ninguém aqui Mas a gente espera um pouco Espera pra ver Depois a gente pega safe Tranquilo Beleza rapaziada? Isso aqui é o quê? Noção de jogo mano É só segurar aqui os caras no gás Depois a gente vai ali Pega safe Tranquilo Ó Vamos esperar um pouco Pra ver se vai correr alguém Eu até acho que não vai ter ninguém aqui Porque se tivesse Já teria corrido antes Eu acho Se teve Foi pra lá também né De repente até me viu aqui Agora a gente vai Se posicionar Não podemos também Deixar o gás Ir muito em cima da gente Senão a gente Vai ficar pressionado aqui Entendeu? Ó Vai indo Sempre observando Gira a câmera pra Ó Treta aqui Ó o cara ali Ó a tretinha Ó Já ligou o CR7 Já ligou o CR Ó Tá dançando dentro do CR7 Beleza rapaziada Vamos pegar safe aqui Que a gente tá fora da safe ainda Eles tão se matando ali Deixa ele se matar A gente se posiciona Depois faz a nossa skill Que a gente precisa Ó CR7 de novo Então é complicado né rapaziada Vocês sabem que Pra dar o boiá aqui A gente tem que Dar um pouco de sorte também Não é só questão de habilidade A gente tem que ter um pouco de sorte Pra dar o boiá Quando a gente não tem o CR7 Muito menos Quando a gente não tem Um personagem nenhum né rapaziada Nem de corrida Nem de vilakite Nem nada Muito lento Tudo devagar Tudo mais Tudo na desvantagem Então bora aqui Bora Dale aqui Dale Vamos dale Pra não tomar Deixa eu ver se tem alguém Aqui nessa negativa Aqui ainda Deixa eu ver aqui Ó Foi de coronha 3 Um Plactum Deixa eu ver se tem cara lá ainda Tá vindo Já foi Deu mole Tava sem CR7 agora Levou o famoso A gente vai na bala mesmo A gente vai na bala A gente não A gente tá sem habilidade mesmo Então a gente vai na bala Rapaziada Vamos ver se a gente pega o lootzinho aqui dele Se a gente consegue Aqui tá meio perigoso ainda Tem 10 cara vivo Vamos nas manhas Ó o cara aqui rapaz A gente já viu isso mano Que viagem é essa mano Vai ligar o CR7 Quer ver? Ó a bomba Rapaz Que susto Que eu tô medo desse cara aqui Mano Ele morreu aqui Do outro lado Quer ver? O cara não tinha nada também Ah Tinha um kit aqui Não tem atenção Aqui como a gente Isso Ah Eu sabia Tá Acalmou Beleza A gente tem que ir pra safe Rapaziada Não vai dar pra fazer Muita coisa aqui Vou ter que deixar Tudo pra trás aqui Tô com 19 gelo Ixi Meu personagem aqui Tá muito lento Corre meu bonequinho Corre Acelera bem Tamo com 5 kills Já fizemos a pontuação máxima Né mano Agora a gente tem que Pegar uma posição melhor aqui Como eu prometi pra vocês Top 5 A gente tem que pelo menos Pegar top 5 aqui Rapaziada Vou segurar aqui Até pegar top 5 também Só que Como eu tô aqui Sem nenhuma personagem Aqui rapaziada Então a gente vai Ó Já temos top 7 Eu sei que tem um cara Na direita Acalou Nas manhas Por causa do CR Né mano Vocês sabem que tem aquele cara Lá aqui Que é muito apelão Ó Ó Não tô dizendo Sai daí Rapaz Sai daí Desse CR7 Rapaz Ele não viu Que eu tava a costa Aqui ainda Mano Eu acho que ele achou Que era o cara De lá Não sei Esquece ele Não vou lutear Mano Já peguei top 5 Que era o meu objetivo Aqui Eu vou marcar Esse cara aqui Vamos ver se eu consigo Marcar esse cara aqui Um inalador só Eu precisava de mais Inalador aqui É importantíssimo Pra mim Esse cara Eu não sei onde é que ele tá Não sei se é ali Pior que eu perdi A visão do cara Mano Eu não sei se ele tava aqui Ou era lá Olha só Ó Tem cara lá Madre Maria Doido Respeita essa lenda Respeita Respeita Já peguei um top 4 Ó Tem outro cara lá Nas manhas Vamos indo Vamos indo E eu vou vim de trás Tá ligado Eu não vou ficar no meio Da turma não Ó Vocês tem que ter essa noção também Não fica no meio Do quebra-pau Ó Lança aqui Mano Eu nem vou pegar o lança Eu não vou jogar de Saudade de jogar de lança Não tô muito aqui não Vou ficar com essa 12 aqui mesmo Ó Cara aqui Cara aqui Ah o lança aqui Agora eu já jogava lá Mas eu tô Eu não tô querendo trocar Pra não me atrapalhar Acho que ele tá safe né Tá Madre Maria Doido Tá Peguei um top 3 já Ó Parece que marcou o cara Aqui embaixo Será que estão teletando Tá teletando Parece É a oportunidade Que a gente tem Pra dar o boiazão Rapaziada Já foi um Ai merda Tava lá já O cara se movimentou Muito rápido O cara tá de SVT Rapaziada Então Pera aí Ui tomou 2 Tomou 2 Será que contou? Tô com medo De tomar só um pauladão Dele de SVD Ele vai ter que vir Ave Maria Respeita essa lenda Rapaziada Rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Espero que eu tenha Te ajudado Com alguma dita Tamo junto É nóis Rapaziada Deixa o likezão Se inscreve no canal Pra fortalecer Tamo junto É nóis Rapaziada Até o próximo vídeo Fui Tchau